A Cabeça Vazia O que me deu esse nome foi o nosso amigo Leandro, de Dementia, ele participou dos primeiros ensaios, e depois eu entrei também, ele é um amigo de ensaios, aí o Lucas já tinha crescido, já era um rapaz, e aí eles montaram a banda, os dois irmãos. O Lucas vem com uma letra também, a gente coloca, sempre nos encontros semanais que a gente tem, a gente mata umas músicas assim, que eu tenho um pedaço e ele outra, sem ordem, sem nada, sem nenhum roteiro, sem... Aí chega e eu coloco a bateria, chega a música e eu faço a mesma bateria para todas as músicas. 1, 2, 1, 2, 3 e 4 Passeio de noite na rua da janela Com a minha jaqueta por causa do frio Contando os passos dentro do meu quarto Estando fora no conforto do lar O meu lazer é ficar com medo Medo da rua Dentro do apartamento Atraio o sorte Medo da morte Pro sol nascer ainda é muito cedo E pra acordar já passou da hora Coragem de sobra na rua da janela Não me apareça que eu fico invisível Apago a luz e o abajur é um poste Sou sentinela no conforto do lar O meu lazer é ficar com medo Medo da rua Dentro do apartamento Atraio o sorte Medo da morte Pro sol nascer ainda é muito cedo E pra acordar já passou da hora Pedo da rua O meu fazer é ficar com o medo O medo da rua Dentro do apartamento atrai o sorte O medo da morte O sol não ser ainda é muito cedo E pra acordar já passou da hora Medo da rua Medo da morte Medo da rua Medo da... Foi animal a tarde aqui de sábado a gente gravar O resultado aí final ficou muito acima da crítica É isso mesmo rapaziada A gente gostou muito aí do espaço, da ideia, do projeto Compartilhe aí, espero que vocês tenham gostado Cabeça vazia, oficina do diabo Medo da rua, produtora A na cabeça E aí 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 E aí